Nos últimos quatro anos, o Governo do Espírito Santo percorreu um longo caminho na saúde. Investiu como nunca na construção, reforma e ampliação de hospitais. Realizou convênios com hospitais filantrópicos e já criou mais de 1.200 leitos. Entregou dezenas de unidades de saúde em todas as regiões. Repassou recursos aos municípios para melhorar o atendimento. E está implantando cinco novos centros de especialidades. Agora, dá mais um grande passo com a entrega do Hospital Estadual São Lucas. Com novos leitos e uma estrutura moderna, o hospital já está em funcionamento, recebendo pacientes encaminhados de outros hospitais. Como você pode ver, nunca se avançou tanto na saúde em tão pouco tempo. Secretaria de Saúde. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.